Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo esse vídeo. Eu sou o Kitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Família, vídeo rapidinho agora, tá? Fiquei devendo pra vocês aí na live de ontem. Como fazer o bug para vender o jogador com treino? Eu tentei até fazer com vocês na live, tá? Mas eu não consegui por conta do Wi-Fi. Wi-Fi é um pouco rápido aqui em casa e isso atrapalha um pouco na hora de fazer o bug. O bug funciona como, família? Deixa eu treinar um jogador, deixa eu ver se tem algum treinado aqui. Tem esse zagueiro aqui, já está level 2, beleza. Vocês vão vir aqui em meus jogadores, tá? Vou selecionar os jogadores que você quer vender, no caso eu vou vender esse zagueiro aqui. Vou pôr no mercado, né? Tá vendo que está com treino. Jogador bloqueado, desbloqueei, deixa eu desbloquear. Mas mesmo assim não dá pra vender. Jogadores com treino não podem ser vendidos, realize a transferência de treino. Beleza, a gente não vai realizar essa transferência, né? A gente vai vir aqui, ó. Não é em pesquisar, tá, família? É aqui do lado esquerdo, embaixo, ó. Aqui pertinho da carta do De Bruyne. Essas duas linhas aqui, ó. Você vai clicar aqui. Você vai colocar já é mínimo, pode deixar zero. Já é máximo 92, porque o jogador que a gente quer é 92. Vamos pôr zagueiro, né? Porque ele é zagueiro. Pronto, família. Ele ficou em primeiro, ó. O jogador que você quer vender, ele tem que estar aqui em primeiro, tá bom? Por quê? Agora que é o pulo do gato. Você vai clicar no jogador que está do lado dele, no caso que dê pra vender, tá? No caso aqui do lado é o Delete, mas pode ser qualquer um desses jogadores aqui, ó. Você vai clicar em vender. Ele tem ali 999+, e é aqui que está o pulo do gato, família, ó. O bug funciona aqui. Você vai clicar... Você tem que clicar rápido em vender. Rápido no X, depois que você clicar em vender. E clicar em vender de novo ali, ó. Debaixo do Delete. Quer ver? Vamos tentar fazer agora, ó. Eu vou clicar em vender, fechar e clicar em vender de novo. Cliquei em vender, fechei. Ó, não deu certo. O Delete foi pro mercado. Vamos tentar com o Sérgio Ramos. Clico em vender. Vender, fecho. Não deu certo. Vou tentar de novo. Bonucci. Clico em vender. Vender, fecho. Não deu de novo. Tem que ir tentando, família. Até dar certo. O pessoal estava comentando aí na live que já fez, né? Conseguiu. Eu não consegui por conta do Wi-Fi. Não deu certo. Se não der certo, eu vou tentar mais um pouco. Se não der certo, eu desligo Wi-Fi e uso os dados móveis, beleza? Vender, fechar. Não deu. Tem que ser bem rápido, família. Se não for bem rápido, não dá certo. Ó, vender, fechar, vender. Vender, fechar, vender. Não foi, ó. Desbloqueio ele. Vender, fechar, vender. Não foi. Eu vou tirar as ordens dali e vou ligar o 4G que vai ficar melhor, família. Deixa eu só tirar as ordens aqui do mercado. O Sérgio Ramos, o Bonucci, o Hummels. Alderweireld. Tira os caras aí. Olha o tanto de carta que a gente fez de teste aí, família. Beleza. Eu vou cortar o vídeo aqui, família. Eu vou ligar o meu 4G. Eu já volto aí com vocês, beleza? Voltamos e agora sim, com o Wi-Fi desligado, né? Só o 4G e só tem um pontinho, família. Tá na melhor forma possível. Então agora a gente vai lá tentar de novo. Olha a demora que já tá pra entrar no mercado. Que beleza. É isso mesmo que a gente quer. Vamos lá tentar de novo. Vamos começar no Delete de novo. Vender, fechar, vender de novo. Não foi. Eu tô errando o clique ali no vender da segunda vez, família. Ó, vender, fechar. Olha lá, eu não tô clicando, ó. Eu clico bem depois. É vender, fechar. Vamos tentar de novo. Vender, fechar. Aí, foi, família. Ele vai dar esse bug e olha só. Pronto. Agora você só clica em vender e ele vai ir pro mercado, família. Lembrando, ó. O bug tá feito. O jogador com treino tá no mercado. Deixa eu tirar o restante aqui. Eu não quero vender esses jogadores 80 a mais, não, família. Pronto, ó. O zagueiro 92 da gente tá no mercado e é o seguinte, família. Ele tá sem treino. E se eu tirar ele agora do mercado, olha. Se eu tirar ele agora do mercado, ele já volta sem treino. Então, aquele treino que ele tava, se o seu jogador tiver level 25, 20, 10, qualquer level, família. Se ele tiver upado, ele vai perder esse treino. Então, você tem que estar ciente disso. Que o treino vai embora. Eu tirei ele do mercado, ó. Agora ele já voltou sem treino e eu posso pôr ele no mercado normalmente, a hora que eu quiser. Entendeu? Então, o bug tá feito, família. O vídeo bem rapidinho mesmo, como eu falei. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha ajudado aí vocês. Tô vendo que vocês pediram bastante aí pra eu trazer esse vídeo. Porque tá chegando aí o jogador TOTT 108. E muita gente não tem item de transferência, né? Pra poder vender o time e fazer umas moedas aí. E nessas horas, esse bug é uma boa ideia, né? Porque ajuda bastante. Às vezes você tem ali bastante item de treinamento, bastante coins. Pra poder refazer ali o seu treino nos seus jogadores. Porém, não consegue vender por ele estar com treino já. Então, pra quem não tem item de transferência, essa é uma boa sacada, família. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? O vídeo foi esse. Bem rapidinho mesmo, explicando o bug. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam aí nos meus próximos vídeos. Lives todos os dias, tá bom? Aqui no YouTube mesmo. Então, o vídeo foi esse, família. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e fui!